Fala galera, beleza? Bom, por aqui, bom dia pra todo mundo. Bom dia, Rodrigão, beleza ou não? De boa? Bom, galera, vamos lá. Vamos pra mais uma etapa do Celtinha aqui. Sim, velho, o Celtinha tá inteiro desmontado agora, mas assim, acredita, velho, acredita que de pouco em pouco, na nossa realidade, a gente vai transformar esse carrinho aqui. Hoje a gente vai mexer na parte de câmbio e vamos deixar ele mais desmontado ainda aqui dentro. E pra você não quiser perder, cara, os próximos episódios desse carro aqui, que vai ser a minha primeira experiência com um supercharger, que é uma preparação pra jogar pressão positiva pra dentro desse motorzinho aqui, pra ele render mais. E ainda não é inscrito, já se inscreve aí, cara. Se inscreve agora, por favor, desce o dedo no like aí, quem puder. Vídeos novos todos os dias aqui no canal, às duas horas da tarde. Beleza? Vamos lá, mano? Bora. Bora começar? Foi uma delícia acordar no domingão cedo com essa chuvinha aqui, ó. Hoje não tá aquele dia gostoso pra dormir, ó. Ó, que espetáculo, hein? Vamos lá. Aqui o negócio que eu tava assuando o nariz ontem, tava meio gripado. Bom, Leon, passa o que for fácil de fazer pra mim e você assume aqueles negócios tranquilos, tipo tirar o câmbio, velho. Então, vai ser meio complicado, porque a parte toda aqui é complicada. Mas, ó, isso aqui eu garanto pra você que é mais fácil que o Palio. Ah, é? É, porque o Palio, ele tem um prisioneiro enorme aqui e tem ainda aquele defletor. Nossa, aquele defletor, velho. Que no final das contas ainda atrapalhou. Atrapalhou o que a gente achou que tava rajando o motor por causa daquele negócio, eu lembro. Aí aqui, esse aqui, ele não tem nada disso. É. Ele só é o câmbio no... Ah, não tem a chapinha? Não. Que louco. Bom, eu sei que tá cedo ainda, galera. Mas quem quiser ver o... Tipo, ô susto. Eu não vou nem falar... Não, bota a chapinha ou será que eu boto o susto, velho? É que são dois vídeos, velho. Eu vou deixar os dois aqui na descrição desse vídeo, beleza? Eu vou deixar os dois links aqui na descrição. Cara, um negocinho de nada foi uma das maiores medos que eu tive na minha vida aqui com a sua motor, mano. E eu falava pra você, eu já ouvi a história daquilo que aconteceu com você com o amortecedor, mas nunca aconteceu. Eu nunca vi acontecendo. Ah, o do amortecedor? É. Ah, eu tava falando da chapinha, velho. O dia que a gente tirou a chapinha, eu falei, cara, esse negócio é meio amassado mesmo. Ah, que você ficou com o barulho, né? Não, o da suspensão nem fala, velho. Ah, esse da suspensão eu vou botar aqui, ó. Olha o que não fazer, velho. Muito cuidado quando eu cheio com suspensão, tá? Bom, e aí, mano? Manda. Então, mano, aqui ele tem três parafusos aqui. Tem o motor de arranque, que é uns três parafusos. Dois ou três parafusos, a gente vai soltar ele. Olha que pequenininho, velho. É, é tudo fácil aqui, ó, tá vendo? Sim. Esses carros aqui, é fácil de fazer em casa, assim. Sim. Tá vendo? A gente vai soltar essa fiação. Tem, eu tenho, acho que, dois parafusos embaixo só. Ó, aí tem a latinha. Tá. E já era e tem esse suporte aqui. Eu já soltei aquele lá porque eu precisei soltar para quando foi trocar a caixa. Sim, a caixa está zeradinha já. É. E é só isso. A gente já vai trocar os coxins na hora que subir o câmbio, já vai vir tudo novo. Maravilha, cara. Por que que a gente vai tirar o câmbio hoje, galera? Primeiro para ver se não tem nenhum tipo de vazamento. Já que está tudo desmontado, vamos ver se realmente não tem o vazamento de óleo do retentor do virabrequim aqui, né? Do volante. Já vamos também sacar essa embreagem. Eu vou pedir para a Carol levar essa embreagem lá para o Thiago da Displatec e mostrar para vocês como é feita uma embreagem de performance, tá? Então ela vai fazer um passo a passo lá com o Thiagão. É um rolê, mas, cara, é um conteúdo que eu acho que vai ser legal para caramba para a gente aprender junto. Bora lá, mano. Manda a obra. Por que que eu te ajudo aqui de começo? É, mano, eu vou pôr a travessa aqui. Vamos pôr uns panos aqui só para não riscar nem nada. É, porque aqui está tranquilo, porque aqui não tem nenhum problema. Bom, beleza. Ô, Amaury, obrigado, hein, mano. Eu vejo que você comenta em todos os vídeos. Ontem eu estava dando uma olhada lá no que você falou lá que o Thiago da Esquina... O Amaury era o ex-proprietário do carro. Daí ele falou, ele viu o vídeo das lonas traseiras lá. Daí ele falou, mano, o Thiago da Esquina me pegou, velho. Mas tá tranquilo, vambora, 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 vambora aí. Vai. Rodrigo, explica para a galera aí por que que você está usando essa travessa aqui, né? Essa travessa aqui, na verdade, a gente vai usar porque o motor, ele tem três apoios, né? O motor e o câmbio. Um dos apoios a gente já tirou, que é aquele. É um coxinho. Tá. Tem um outro aqui, do lado da correia, e tem esse do lado do câmbio. Beleza. Para a gente tirar o câmbio, tem que soltar um desses suportes e aquele outro de trás. Então o motor, tecnicamente, vai ficar com um coxinho só. Então isso aqui é o que vai segurar o bloco do motor no alto. Tá, entendi. Ou seja, se a gente tivesse uma girafa agora, a gente ia sacar o motor. Dá, para a gente fazer umas maldades, né? Nossa. Pintar o copo, pintar o bloco. Era exatamente isso que eu queria. A gente vai chegar lá ainda. Um dia a gente vai ter uma girafinha aqui, tudo mais. Pra brincar. Tipo o Jairão, que é aquele negócio que você bota o motor na parede lá, mesmo. Aí você limpa tudo, pinta, mesmo. Imagina sem o motor, sem isso aqui, aqui no meio. Putz, eu ia poder vir ali, ó, com o meu pincelzinho e tal. Dá um talento ali, ó, cara. Principalmente naquela parte ali, ó. Putz, eu vi. Um dia. Vamos lá, vamos trabalhar para isso. Vai sair esse coxinho aí? Vai. Esse tá muito zoado? A gente vai ver agora. Só tem que desenroscar ele daí do... Peraí, deixa eu ver. No trambulador só. Ai, como é que faz isso? Pô, Jairão, vamos ver também como é que tá esse trambulador. Pra ver se essa folga aí não tá aí também. Aquela folga gigante que tem no... Alavanca de câmbio. De novo, olha o tonelzinho daqui, né? Bom, galera, a gente tá tomando agora um pouco na cabeça. Porque eu não tenho um jogo de alicate. Um joguinho de alicate com os biquinhos especiais. Eu vou desenrolar isso aí próximo final de semana, mano. Tá? Eu vou desenrolar isso aí próximo final de semana com certeza. Tem uma fenda aí boa? Fenda tem. Fenda tem. Tem porque o Eduardo mandou. Peraí. Fenda boa. Tá aqui, ó. Fenda boa. Eduardo. Eduardo, gente finíssima. Mano, aliás, eu vou comprar até dele, velho. Quer saber? Vou fazer... Como ele trabalha com isso aqui, ó. Vou deixar o contato dele, galera. O Edu foi o cara que... Mano, mandou um mega presente. Mega, hiper presente. Eu já montei tudo aqui, ó. Já montei tudo, já botei o filtrinho e tudo mais. Só não liguei porque eu ainda não tenho... O cabinho. Então eu preciso comprar o cabinho e os gatilhos, tá? Só por isso que eu ainda não liguei. Mas o Eduardo foi um amigão e mandou aqui, galera. Então eu vou deixar os contatos dele, tá? Ele é do interior de São Paulo. Comercial aqui. Gente finíssima. Obrigado, viu? O telefone é o 133841-1147. Vou dar um alô pra ele pra ver... Fazer uma listinha de peças que eu preciso aqui. Vou comprar com ele porque... Quem ajuda merece ser ajudado, velho. Vambora. Aí, ó. Deixa eu ver. Vamos ver como é que tá esse negócio. Aqui. Vai, esse coxinho aqui não parece zoado, velho. É, ele só tá ralado embaixo, hein. Aqui em cima, ó. Nossa, não. Não sei se... Mas eu acho que não tá... Não, é. Mas beleza. Já que a gente tem o novo aqui, vamos trocar tudo, velho. Ah, já. Beleza. Essas peças aqui... Ah, deixa comigo que elas vão ficar novas, velho. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Seguinte. A gente tá cada vez mais trabalhando nos carros aqui, né? É... Vocês... Achariam ruim se a gente... Botasse mais coisas de oficina aqui, assim. Por exemplo, cara... Por exemplo, ferramenta, cara. Um dia eu quero ter um elevador aqui. Você acha que o fato da gente colocar um elevador aqui... Distancia o lance disso daqui ser uma garagem, velho? De ser isso aqui mesmo? De a gente se deitar no chão e tudo mais? Ter um parceiro pra ajudar e tudo mais? Ou não, Lucas? Meu, vai... Vai evoluindo, mano. Vai botando as coisas aí na garagem. Vai vendo as ferramentas. Vai colocando dessas formas que a gente gosta de ver. Então eu tô fazendo uma pergunta sincera pra vocês. Porque... Isso aqui é pra ser isso aqui mesmo, velho. É pra ser raiz e tudo mais. Mas, meu, ferramenta faz uma diferença gigante na vida, né? Velho, manda aí nos comentários o que vocês acham, por favor. Se... Não, Lucas. Manda ver. Vai fazendo conforme vai dando. Ou não, mano. Deixa a raiz aí. Porque é assim que a gente se espelha pra fazer em casa. Galera, eu fiz essa mesma pergunta pro Rodrigo aqui. A resposta dele eu quero até gravar, velho. Fala aí, Rodrigo. Me fala o que você tava falando, velho. Ah, então, pra gente que é mecânico, mano, tipo, a melhor coisa é um elevador. No caso... Ajuda, né? Ajuda demais, mano. A gente fazer o trampo no chão, dá. Lógico que dá pra fazer. Você quer fazer uma embreagem. Mas, mano, ninguém, tipo... Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que fala, que vai falar, ah, não vai precisar, né? Mantenha o negócio raiz e tal. Mano, se trocar uma embreagem de carro com agregado, velho, no chão, mano... É osso. Não dá, mano. Não dá. Não dá. Você não tem espaço. Pra você ter um cavalete suficiente pra deixar o carro alto pra fazer isso, mano, não dá. Entendi. É limitado. É, é isso que eu tava falando, velho. É a mesma coisa do compressor. O compressor agiliza na pneumática. Sim, demais, velho. Mano, se fosse a pneumática, a gente descia aqui pra soltar a suspensão em menos de cinco minutos, ela tava no chão. Pode crer. A pneumática ia fazer isso, o elevador, o cara ia fazer aquilo. Exatamente. A girafa ia tirar o motor, velho. É isso. O carro erguido lá em cima, ela vem com a pneumática, você segura de um lado, segura do outro, pum, pum, pum. Já era, rapidão. É isso. Então facilita a vida do mecânico. Pode crer. Então, mas assim, como a gente tá trabalhando com carros aqui dentro, você mexe com o carro direto, é legal se você tem uma condição de ter um elevador aqui, meu. Sim. Eu teria em casa de boa. Nossa, certeza, velho. Nem que eu trabalhasse, eu tivesse um trampo fixo, mas em casa eu sei que tem meu elevador. Imagina, velho. Se eu quiser mexer no meu carro, é o sonho de qualquer entusiasta. O sonho de qualquer cara, velho. Exatamente. E eu queria ter um elevador, sabe pra quê, velho? Por que eu falei isso, é besteira, pra lavar o carro por baixo, velho, de verdade. Eu queria muito ter um elevador aqui, só pra vir com a cara, tchá, arrebentando aqui, assim, deixar o carro limpinho por baixo, velho. Mas beleza, é legal essa perspectiva aí do lado do mecânico, beleza? Então, ainda tá aí. Manda aí nos comentários o que vocês acham, velho. Velho, quando o carro ligar já com aquele coletor, ela vai sentir aquele negócio. Aí ela vai se sentindo uma ratoeira. Exatamente. Porque qual que é a primeira coisa que a gente faz com o carro quando a gente tá começando no mundo de mexer em carro? É arrancar escapamento, velho. Arrancar silencioso. Arrancar todas as coisas que a gente começa a se sentir. Então ela vai sair daqui da garagem só no coletor, até a gente conseguir fazer o escapamento, o resto do escapamento, né? Porque eu já vou botar aquele coletor de inox, coisa linda lá do titio murta, tá? Beijo, valeu, mano. Obrigado. Ah, a gente teve uma notícia ruim ali, do alternador. Esse alternador tá zoado. O rolamento dele aqui tá ruim. A gente vai ter que trocar a polia já. É isso. Já dá pra mandar a polia zona nova, né? É, tem que colocar a polia com aquela Poli V. A gente tem que procurar aquilo lá no Smash. Sei lá onde eu vou achar isso, velho. Eu vou botar pro titio murta com onde é que ele ajuda. Boa. A dele. Murta, não sei se você já cortou a barba ou não, mas independente disso, velho, aonde eu consigo achar esse alternador com a polia V pra ir com o supercharger, hein? De que carro que é, velho. Deve ser do próprio Corsa mais novo, viu, meu? É. Deve ser. É que eu não sei, aqueles frentes de Montana, né? Isso, isso, isso. Então, a gente tem que dar uma olhada na internet e ver como é que é aqueles alternador. E aí, qualquer coisa, você vai numa casa de elétrica e compra, né? Que é só a polia que muda, né? Então, beleza. É isso. A fixação vai ser a mesma. Caiu. Caiu. Uma porquinha dez. Oito. Que é menor ainda. Você vai arrancar esse daí? É só uns fios só, que vai ter que arrancar do... Do ponto de arranque? Ah. Aí eu já vou tirar o chicote. Deixa aí, depois eu pego. Relaxa que depois eu... Aí eu já vou tirar essa parte de chicote aqui, já ficou melhor pra você limpar, pra gente trabalhar também. Fechou. Aqui, ó. Esse tubo aqui eu não consegui comprar, velho. Ah, é difícil, mano. Mas a gente pode tirar ele. Ah, eu vou limpar, velho. Trato nele. Trato nele. Vou dar um trato nele aqui fora do carro mesmo. Nossa. Olha como é que tá. É, tá bem nojento, velho. É esse tamanho mesmo, hein? Não, eu tô só tirando um pouco da sujeira. É. Então, beleza. Vamos arrancar esse câmbio e... Eu vou limpar esse negócio inteiro, velho. Deixar tudo zeradinho, que nem a gente fez com o palha. Vamos tirar o óleo dele? É. Eu vou pegar a chavezinha e a gente vai... Aquele mesmo, que é o do Tomil lá? É. Aqui eu acho que eu vou fazer diferente. Só que o Tomil fez aquilo na pneumática, né, velho? Aliás, tem vários parafusos ali. Não, vou fazer diferente. Eu vou tirar pelo bujão aqui. Depois pra gente voltar, a gente põe lá por cima. Tá. Não vai ser mais fácil. Beleza. Não, demorou. Se não, se a gente for fazer o outro, a gente... Aí vai ter que esperar silicone secar. Sim. Não, tira pelo bujão. Como a gente vai tirar o câmbio, depois eu consigo deitar o câmbio. E daí eu consigo tirar tudo pelo bujão. É. Você acha que vai sair óleo? Você acha que vai sair óleo sujo? Ou você acha que vai sair óleo limpo? São três opções. Não vai sair óleo. Não vai sair? Então vem, começa um pouquinho. Vamos ver. Eu acho que não vai nem sair, velho. Aí, ó. Oh, que beleza, hein? Eu ali, hein? Caraca, né? Bom, beleza. Isso quer dizer que o Celta veio de Curitiba pra São Paulo e já rodou barco. Olha isso. Ah, Fê. Meu Deus, velho. Isso aqui será que é de Curitiba? Nossa, cara. É muito limalha, hein? Olha isso. Galera, isso aqui se chama ferro. É, limalha, né? Limalha, velho. Limalha de ferro. Limalha de ferro. Isso aqui são pedaços das engrenagens, velho. Do câmbio que já foi. Olha isso. Nossa, velho. E aí, velho? Não, deixa. Eu vou de verdade, sabe o que eu vou fazer? Botar óleo. Botar óleo e mandar bala. Anda uns mil quilômetros, tira o óleo de novo. Bota óleo. É, faz um flushzão ali. Vé, eu só vou trocar sem quebrar isso daí. Isso daí eu não tenho como fazer. Não, isso aí é só... É. Tá ótimo. Tá excelente. Vambora. Vambora. Nível. Dá uma limpada aqui no colchão. Boa. Deixa eu dar uma limpada no dedo aqui também. Aqui dá pra ver no pano que vai sair aqui. Não quer nem sair daqui. Nossa senhora. Vou tirar essa lenta. É. Olha como é que é. Isso aqui é um bujão magnético, tá galera? De câmbio. É igual aquele da Metal Horse. É igual a da Metal Horse, só que é o originário. Ele desmonta? É. Ah, aí ó. Ah, o imãzinho aqui, ó. Limpeu o imã. E ali o bujãozinho. E ele tem que limpar essa... O resto do... De Curitiba aqui. O resto de Curitiba. Fechado. Hoje a gente não vai instalar nada dessas coisas novas, cara. Deixa aí porque eu quero... Quanto menos coisa pra limpar o carro, melhor, tá? É sério. Daí já sai tudo isso daí. E eu vou usar uns produtos mais fortes. Daí eu não vou agredir também as borrachas novas, entendeu? Não, tá certo. Mas de qualquer forma eu não ia poder voltar agora também por causa do câmbio. Do câmbio. Que a gente não ia conseguir colocar de novo. Beleza. Manda ver, velho. Vamos lá. Famoso morcegão, velho. Por que que os caras fizeram esse negócio, né? Ao invés de fazer uma bandeja decente, velho? Pra que fazer isso? É que não tem agregado, né? Ah, não tem agregado. É verdade, velho. É direto no monobloco aqui. Agora é verdade. Agora é outra. Não dá pra fazer a bandeja. Facilita a vida do mecânico. A bandeja, né? É. Pô, lógico. Não. Isso daí. Isso aqui? Porque não tem agregado? É, chegou com a pneumática. É verdade, tem isso. Descer o câmbio é rápido, fácil. É verdade. Com a levadura e pneumática, esse câmbio aí já tava fora. Mas vou te falar, aquele negócio que a gente tava conversando aqui. Esse carro não tem uma barra estabilizadora, é ruim, cara. É, isso é verdade. Aqui a barra estabilizadora ia ajudar bastante, ainda mais no carro que vai moer. Tá segurando aqui pra não forçar o... Vai começar a descer, hein? Bora. Foi? É, beleza. Boa. Ó, não era pra fazer isso. Não? Não. Tá com folga. Beleza. Isso aí a gente tem zero. Graças a... Deus, bora. Parece que tem um pouquinho de borracha aqui, um pouquinho de borracha aqui. E é isso. Vamos lá. Ai, velho, já era hora de tirar essa suspa daí. Tá fácil, hein? Tá fácil. Dois parafusinhos. Não, não tem. Agora não dá. Agora não dá. Vamos subir essa mesmo, hein? Depois a gente faz a suspa. Agora não vai rolar. Agora, pulo solto. É, lá embaixo tem aquela latinha, né? O defletorzinho que vai atrás do volante. Ah, tem essa latinha também aqui? Tem, aqui embaixo. Não, mas é só uma pequena. Aonde? Pera aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, tá. Beleza, entendi. Galera, o Rodrigo agora está desmontando tudo que prende aqui no câmbio. O motor de arranque saindo também. E esse parafuso que prende o motor de arranque no bloco aqui também prende o câmbio no bloco. Boa. Nasceu. Já tiramos já alguns parafusos aqui também. Logo mais o câmbio vai sair. Vocês vão ver. Só não vai sair agora porque ele está preso aqui no coxinho. Eu deixei um parafuso só prendendo o câmbio. Ah. E a gente já pode sacar. Bora. Vamos lá. É agora. Tirar o... Eu só vou tirar aquele... Esse coxinho aqui. Esse coxinho é meio chatinho. Ele tem três parafusos. É um aqui, dois aqui e tem os dois de baixo. Então vai... Não, é só tirar esses dois aqui? É, ele vai descer. Só que ele pode atrapalhar na... Ah, tá. Entendi. Pode atrapalhar, mas se for mais fácil, talvez a gente faça isso. Porque ele tem bastante espaço na frente. Tem. Tem nada aí. Se eu estou... Assim que a gente puder, a gente vai levar lá na Nascar. Porque assim, a gente estava vendo, esse carro já tomou uma panca de frente. Dá para você ver aqui, ó. Esse carro já tomou uma panca de frente aqui. E aqui, ó. Dá para ver aqui que isso aqui não é o original. Então quando a gente puder, a gente vai levar na Nascar lá e vamos deixar o carrinho zerado. Esse Celtinha, vamos gastar uma grana. É a mesma coisa do Palio, velho. Não faz o menor sentido. Mas a gente vai fazer porque, cara, todo mundo vai aprendendo nesse caminho todo aí. Beleza? Vamos embora. Boa. Fechou o coxinho do câmbio. Nossa. Esse aqui não estava ruim, não. Estava não. Não, né? Não. Mostra aí para a galera. Mexe aqui só para a galera ver. Olha o que estava estourado esse coxinho, galera. Ó. Nossa senhora. Não tinha ninguém, hein? Não tinha ninguém. Bom, beleza. É isso. Aqui o câmbio já começou a separar. Agora não vai tirar ele. E agora? Vai matar no peito? No peito mesmo? É isso, velho. Então bora. Vamos lá. Nesse meio tempo, cara, eu já consegui, consegui tirar um caninho, galera. Foi difícil? Dois parafusos, mas fiz sozinho, tá? É isso, beleza. Vou deixar aqui porque isso aqui eu vou limpar depois. Bora. Pode tirar? Pode. Vai, foi. Pera aí. Deixa eu ajudar aqui. Aí, cuidado. Boa. É assim, velho. Bruto. Tá aí o câmbio. Sem óleo. Sem nada. Ah, tá bom. Zero bala. Zero. Zero de óleo. Sem desgaste. Sem desgaste, né? Olha isso, velho. Nossa. Eu tô achando que esse rolamento aqui deve ter aproveitado as duas embreagens, mano. Um rolamento normal não fica assim. Não fica assim, né? Você já tinha visto isso gasto assim, velho? Não. Nem não, cara. Olha isso. Vamos ver essa embreagem como é que tá, velho? Vamos. Hora da verdade. Hora da verdade. Bom, galera. Tá aqui o volante. Tá aqui a embreagem. Olha o tamanhozinho dela. É pequena, né? Minúcio. Nossa, é muito pequeno. É, o Thiago tava falando, velho, que... Vai ser a primeira que ele vai fazer, tipo? Não sei. Não, a primeira, com certeza não, que ele refaz também umas lá. Mas enfim. Vamos sacar. Bom, essa cena aqui, a gente já viu aqui no canal. Junto com o do palinho. Quem quiser depois ver a gente tirando o volante do palio em estado que tava o palio, o câmbio do palio, nojento também, cara. Clica aqui em cima, dá uma olhada lá, tá? Vamos descobrir a verdade dessa embreagem agora. Mano, vou te falar que não tá tão ruim, não, o volante, viu, velho? Tem que dar o passe, né, mas... Dá essa luz aqui pra mim, por favor. Cadê a luz, essa luz? Tá aqui. Tá aí. É impossível, mano. Esse carro com mais quilometragem não tem nada, nem a rachadura. Ah, não. Mas você tem que não ter feito alguma coisa, né? É impossível. Deve ter trocado já, segundo a gente. Nossa, você é louco. Porque ele não tem nem degrau, tá vendo a pista? Ó, e tem cola aqui nos parafusos do volante, né? Ele tem um degrauzinho, assim, minúsculo, velho. Não, muito leve. Eu tô achando que esse volante já foi feito, mas por conta do carro ser já muito rodado. Porque um volante com uma... Por exemplo, ele tem 200 e... 15. 15. Deve ter feito umas... Se foi o uso normal, uns 5 embreagens, mais ou menos. Então, mano... 5 embreagens não dura um volante. Não, não dura. No máximo é duas e olha lá. Bom, que bom, velho. Que bom que a gente não vai ter que... Eu acho que não precisa mexer, não. Mas vamos tirar ele de qualquer jeito? Vamos. Para a gente ter acesso ao... Ele tem a cola aqui, tá vendo? Hã. Quando colocaram, colocaram com cola. Bom, é assim mesmo que bota, não é? É... Com bastante cola. Não, mas... Dura pocos... Não, Jesus. No máximo uma cola de parafuso que é pra fixação, mas nada. Por que que passaram cola aí, velho? Não, silicone. Isso aqui é silicone, mano. É, não adianta nada isso aí. Zero. Isso e nada é a mesma coisa. Bom, vamos ver a embreagem como é que tá aqui. É, embreagem tá ok, velho. Aí é que... É, mas... Nossa, nossa, aí. Aqui moeu, hein? É, ó aqui, ó. Ah, não. Já era. Tava no finalzinho já. Bom, galera, como é que a gente sabe que tava no finalzinho, ó? Tá vendo isso aqui, ó? O rebitezinho? Rebitezinho já tá quase que aparecendo aqui. Falando oi. Mas, ó, comeu mais de um lado que do outro, tá vendo, velho? Comeu mais do lado que do... Isso pode ser aquele... Aquela folguinha lá. Será? Tipo assim, vamos supor, a embreagem duraria 100%, ela vai durar 90%, 85%, entendeu? Fico isso. Bom, isso aqui já era. Eu vou levar tudo pro Thiago lá, eu vou ver o que ele fala lá, mas... Platô, certo? Isso. Platô, disco da embreagem e o volante. Bom, vamos arrancar esse volante. Ver se não tem um vazamento ali naquele retentor. Se não tiver, monta, deixa quieto, certo? O que, o volante? É. Não, não, se não tiver um vazamento ali, deixa o retentor tá lá. Ah, tá. Beleza. É que depois, depois, mais pra frente, vai trocar o motor? Ah, não, só. Acho que não vai precisar mexer com isso, não. Mas pelo jeito que tá lá, o vazamento é do cárter mesmo. Ah. Aparente, né? Aí você já vai... Se trava de novo com a fenda aí, tá? Bora. Vamos colocar a fenda aqui. Não, é que isso é de recente. Não, é que isso é de recente. E aqui. Vai. Vai. Cadê a pneu macho? Cadê ela? Galera, no vídeo vai parecer fácil aí. Mas aqui deu trabalho, isso aqui sem a pneumática, com esses parafusos colados aí, cara. Ó. Mal dito. Esse aqui precisa substituir depois, ou não? Ah, mano, depois dessa força que nós fiz aí, eu acho que a cabeça dele tá machucada. É? É. Beleza, eu já vou deixar aqui então separado pra ter uns novos, né? É pra o Thiago mandar junto. É. Vou falar isso. Ele já trabalha com isso, né? Beleza. Mais fácil. É. Olha a força que a gente teve que fazer aqui, cara. Ô, sério, uma pneumática agora foi assim, objeto de desejo aqui, viu? É. E aí, fala pro Thiagão dar uma aliviada nesse volante já? Pô, já manda ele tirar uns 10 quilos aqui. Tirar um bife desse negócio. É. Vai girar que nem... Aê, nasceu. Nossa, isso aqui é pesado. E aí, o que você acha desse retentor aí? Eita. Tem muito silicone. Tem muito silicone, cara. É. Vamos trocar já. Vamos trocar já. Beleza. Tirar, limpar tudo bonitinho. Moro. É isso. Mas vai ficar pra um próximo vídeo, velho. Bom, galera, tá aí. Câmbio sacado, volante sacado, embreagem sacada. Acho que tá bom. Pro... Pra agora. Beleza? Bom, galera, pra quem quiser continuar acompanhando vídeos do Celtinha aí, clica na cabeça do Rodrigão aqui. Membros, querem saber dos spoilers e continuar dando essa força? Obrigado por tudo. Clica aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal ainda, meu, clica na bolinha. Vem fazer parte aí. Vai ficar muito legal esse carrinho, beleza? Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, irmão. É nóis. Tamo junto. Valeu.